O jornalista manho-assuense Fernando Albuquerque Miranda está lançando o seu primeiro livro solo. Ele, que é pós-graduado em Letras, fala sobre esta iniciativa. Fernando, Experiências de Guerra, o Relato do Jornalista e os Meios de Reprodução Técnica. É o nome do seu livro. Do que trata a obra? Bom, essa obra, Tomás, é uma análise que eu fiz de jornalistas brasileiros que cobriram guerras. Então eu faço uma linha do tempo com quatro livros de quatro jornalistas que cobriram guerra, que abarcam um período de um pouco mais de 100 anos, e que eu procuro analisar as diferenças do relato desses jornalistas através do tempo. Então eu analiso a obra do Euclides da Cunha, do Joel Silveira, do José Hamilton Ribeiro e do Sérgio Dávila, que cobriram as guerras de Canudo, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Vietnã e Guerra do Iraque. Então eu tento analisar que tipo de influência os meios de comunicação exerceram na forma de relatar esses conflitos. E eu pego três meios de comunicação que eu procuro analisar, que é a fotografia, o cinema e a televisão. E procuro ver como que essas imagens que foram surgindo na sociedade através do tempo, de uma maneira cada vez mais superabundante, como que isso trouxe de diferença para o relato desses jornalistas. Uma das coisas que eu já peguei de cara é que a capacidade descritiva desses jornalistas foi sendo minada. Porque se a gente tinha que reportar a guerra explicando direitinho para o leitor o que estava acontecendo, uma explosão, diante de um cenário que a gente tem da nossa cultura, de tanta imagem, de filmes, de fotos, você não precisa mais explicar como que ocorre uma explosão. Todo mundo já tem mais ou menos gravado na cabeça como que ocorre esse tipo de coisa numa guerra. Então é por esse lado que eu tentei levar essa análise. Então é por isso que eu acho que eu acho que é um cenário 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 que